Estamos aqui jogando Fiend the Rainbow Fiends Morph E meio que eu estou aqui pra achar muitas morphs Bom, eu já tava jogando esse jogo faz um tempinho, eu achei bastante morph até Mas eu não achei mais nenhuma, então eu vou dar uma exploradinha maior aqui com vocês Depois eu mostro as morphs que eu tenho Se eu conseguir O cara tem um chapéu ali, véi Já tem aquela ali Essa colorida eu não tenho, eu acho, véi Vou passar por cima dela Vou ver se não é da morph, colorida Uh, tem um negócio aqui Eu não tenho, é um morph e um luxo É um bichinho, um filho Ah, é É um luxinho Vamos dar uma explorada aqui E Talvez Talvez eu não vou deixar muito de Muitas morphs Ó, tem um purplezinho Vamos dar uma olhada aqui atrás Que eu ainda não olhei Eu não agradeço que eu já olhei Mas tudo bem, ninguém me liga Hum Vou dar uma olhada aqui, véi Bom Apesar Aqui eu acho que deve ter outra parte Porque aqui não cabe tanto espaço pra tanta morte assim Eu acho que cabe sim Tem uma luz Tem uma luz ali talvez seja Eu tenho luzes em todo lugar Então não deve ser não Ai, oxi Vamos dar uma olhadinha Vamos dar uma olhadinha aqui Vamos dar uma olhadinha aqui Eu não peguei essa não Não, 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 não Naruto vermelho É o É o Red versão anime Anime de Naruto Ai, véi O que eu tô fazendo? Fiquei pro cara Vamos dar uma olhada aí Talvez vocês escutem Eu cantando um pouco assim Só que Hum Não ligue não Tá, eu já tenho esse aqui Esse aqui é muito da hora Eu acho que vou usar ele Não, deixa eu dar uma olhada aqui Bom, ainda não tem o blue normal Nem o green Eu tenho o orange Ah, não, 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 não Oxi, eu tenho o orange assim Eu peguei ele lá numa loja Só que eu acabei consumindo ele Sem querer Bom, agora temos todos os Os Reds Não, peraí Esse aqui não tem não Eu não tenho esse aqui sim Orange É o vermelho É o alucard Esse orange Aquele orange lá Não é a pose desse Por que que não deixa eu pegar o meu orange? Me dá uma espetada aqui no meu olho Olha o green aí Eu tenho o blue phantom Laranja mágica Não, eu acho que eu tenho o azul Blue, o arco-íris Eu não consigo entrar, velho Ó menina, abre um negócio pra mim aí Ah, deve ter todos Menos esse aqui, ó Que? Funk sexta-feira vermelho É melhor não abrir não Que enche o saco Socorro Vamos pegar aqui Vamos pegar aqui qual Passa meia hora aqui escolhendo Eu não vejo o que pegar Eu vou pegar o purple Meu segundo favorito O purple Esse aqui é o meu favorito O purple Esse aqui é o meu favorito, ó Green, green Não um green rico, tá? Hum, 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 hum Eu não vou pegar nenhuma marca Oxi! Ai, eu fui na área errada Era pra nu Era pra NNN Pro MFN Ou MN Ou M FN L Não sei Dá pra saber Vamos pegar uma abóbora Abóbora eu tenho certeza Que tem morf, cara Se não tiver Onde é que mais que eu vou arrumar a morfa? Acho que eu peguei todas as morfas Do parque de diversão Bem bem Vai ficar dentro de mim Ai, vamos pra cá Vou pro lugar que está andando só Pro lado de hoje Que é o mapa da Piquer Tem uma Ateia de Aranha Asa Branca Ah, Green Ah, Green Anjo Opa, 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 opa... Será que eu vou brincar no meio dessas plantas, assim, ó? Eu quero mais alguém normal mesmo, véi. Eu vou morrer? Igual o carinha? Não. Opa! Olha, tem um Magic. Coroão. Coroão. Grande coroa, assim. Esse ônibus tá diferente do Joel Ophel, de verdade, velho. Olha aqui, ó. Não parece. Mas ele não fica assim, ó. Lá, a gente cai, tipo assim, ó. Eu tenho asas. De dragão. Olha isso aqui. Minhas costas. Deixa eu ver se o Begão também tem. Não. Oxe, 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 oxe. Será que foi que eu peguei as asinhas do Begão? É o Begãozinho, véi. Que o Begãozinho é pequeno. Acho que ele até agora é o meu segundo favorito, que é o meu favorito ali. O Begãozinho é o meu segundo favorito. O meu favorito é o vermelho tóxico. Não, peraí. Meu segundo favorito é o Purple. Dos que eu tenho. Aqui eu já tentei pegar, mas não funciona. Talvez o vídeo saia pequeno, porque é essa gravadora que eu tô usando aqui. Ou esse negócio aqui que eu tô gravando. Gravando, pelo menos, tipo, só um minuto. Um minuto e pouco, sabe? Oxe, os caras tão falando de asas. Ah, eu não consigo subir. Mas, tudo bem. Eu vou finalizar o vídeo. Lá na... Ali, ó. Deixa eu ver a música muito mais bonita. Vou finalizar aqui do lado do... Do... Do Blue, na verdade. Do... Do Blue, na verdade. Oxe. Então, foi. Foi isso, então. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E... Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.